Então, acho que agora seria interessante você fazer um resuminho aí para cada signo, porque as pessoas devem ficar curiosas aí para a gente entender um pouquinho, e quem tiver essa informação do signo oposto, do solar, no caso do ascendente, vai conseguir montar aí um pouquinho esse quebra-cabeça. Então, fica à vontade, Linn. Tá, então vamos lá. Signo de Ares, né, a gente fala que é um triângulo para cima, então ele pega geralmente do nariz para cima, formando um triângulo. Ares é o primeiro signo. Qual que é o último signo? Peixes é o pé que ele rege, e Ares rege cabeça, então interligando o primeiro e o último. Na verdade, quem teria que ser o primeiro seria peixes, tá? Porque peixes é pé, vai para o futuro, ele que faz a conexão com a Terra, com o mundo material. Mas, enfim, né, a astrologia começa por Ares, então vamos lá. Ares, por reger a cabeça, a pessoa tem muita dor de cabeça. Ah, porque é do signo de Ares? Não, porque ele não aceita contrariedade. Então, quando começam a falar algo e ele estava esperando outra coisa, ele se sente contrariado, porque ele queria uma coisa, vão fazer outra, com isso ele passa a ter dor de cabeça, e passa a ter também, às vezes, enxaqueca. Enxaqueca, ela é um pouquinho diferente, tá? É porque fala, já é dentro da sexualidade, ela se sente invadida por Ares ser uma pessoa muito individual, é como se alguém estivesse invadindo a privacidade dela, a individualidade dela, porque ele é muito individual. Ele não espera opinião de ninguém, não, é a opinião dele. Ele pode até te perguntar, mas sempre ele vai tomar a decisão dele, ele nunca vai ouvir o outro, né? Ah, deixa eu ver o que ela pensa. Vocês também, que são arianas, vão perceber isso. Então, em relação à decisão, é uma coisa, a contrariedade é outra, estou agindo no negativo, a pessoa passa a ter uma tensão muito grande no músculo do pescoço, o sangue não sobe, ele passa com dificuldade, então essa circulação passa a ser dificultada, por isso que ela tem muita dor de cabeça. É aprender a soltar. Então, a gente fala assim, que o ariano não aceita autoridade, então vamos falar que não é uma pessoa que tira o Ares do sério. Às vezes você está atrasado, o semáforo fechou e se fala, meu Deus, aquele semáforo te contrariou, e você vai chegar atrasado para o trabalho. Então, isso já é algo, alguma situação. O semáforo também não é uma autoridade? Aquilo que te contraria, te deixa com dor de cabeça. O que você faz para não ter a dor de cabeça? Ser mais leve. Então, para todos os signos é sempre isso, seja mais leve. Entender que nós não temos um mundo nas nossas mãos, nós podemos programar algo na vida da gente, mas daí achar que tudo tem que ser como você quer, não. Não é assim. E aí, o que ele ensina com o oposto complementar, que é o signo de Libra? O Libra, ele é o indeciso, ele sempre fica em cima do muro. Por ele não conseguir falar o que ele pensa, ele passa a ter problema na pele. Então, eu estou falando do primeiro e o oposto complementar, que é o signo de Libra. Ares é elemento fogo, impulsivo, e Libra é do signo de ar, que a gente fala que tem a ver com comunicação. Não consegue falar, não consegue se impor, passa a ter problema de alergia ou problema no rim que está relacionado com o dinheiro. Ares, o que você precisa aprender? Ah, tem um pouquinho mais de equilíbrio igual. Libra, um pouco mais leve. Libra, o que você precisa aprender? Ah, tomar decisão mais rápida como o Ares, porque ele é impulsivo. Então, esses são os problemas que trazem para as pessoas. Então, a gente fala, temos positivo e negativo e o oposto complementar. Vamos para o signo de Touro. Signo de Touro, ele é muito turrão, muito teimoso, mas muito seguro nas atitudes. O Touro, ele ensina as pessoas a se comunicarem, porque ele rege o chacra laríngeo. Então, ele tem que aprender a falar de maneira doce. Pelo timbre da voz dele, as pessoas sabem quando ele está nervoso. Ele falou uma situação de uma maneira agressiva, as pessoas vão contrariar esse Touro. E aí, ele se sente incomodado. Ele não queria que as pessoas percebessem, mas as pessoas percebem isso inconscientemente na voz dele. Touro, o que você precisa aprender? A não ser o controlador. Então, em todos os signos, nós vamos ouvir isso. O Touro ensina as pessoas, ele ensina as pessoas a aprender a se comunicar com os outros de maneira correta, com um timbre bacana que não ofenda o outro. Então, quando ele não consegue fazer isso, o timbre da voz dele, ele passa a ter algum problema, senão, às vezes, não consegue nem entender o que ele está falando. Qual é o oposto complementar de Touro? É o signo de Escorpião. Segura Escorpião, né? Escorpião, eu falo que ele é intenso demais. Escorpião, quando ele está agindo de uma maneira demasiada intensa, porque ele é muito intenso, ele passa a ter problema nos órgãos escretores e sexuais. Por que são dois órgãos aí? Porque ele é regido por dois planetas, Plutão e Marte. Então, Escorpião precisa aprender a não ser tão intenso, não colocar tanta intensidade em uma situação, tanta emoção, porque é água. Elemento água é uma intensidade muito grande, ele é até muito mais intenso que o signo de peixes, porque a gente fala que ele é profundo, né? Ah, seja um pouco mais leve. Para todos, lembra, como eu disse, seja mais leve, aprenda a se comunicar, não coloque tanta emoção e seja um pouco mais terra. Touro, o que você precisa aprender com Escorpião? Coloque mais amorosidade, porque Escorpião é um pouco mais amoroso. Então, sempre o equilíbrio está no amor. Sempre vocês vão ouvir isso. Eu entendo o outro. E eu gosto muito daquele filme Avatar, que ele fala assim, eu vejo você. Essa palavra, eu vejo você, eu entendo você. Mesmo não concordando com você, eu vejo você. Eu respeito você. Agora vamos para o signo de câncer. Ah, e o câncer, né? O câncer também é elemento água. Também é o sentimental, peixes, câncer e escorpião. São signos muito sentimentais que levam tudo para o pessoal. Mas o câncer ganha no lado pessoal, família. Porque ele é família. Ele gosta de estar todo mundo ali ao redor dele. Ele quer proteger todo mundo. E por ele querer proteger a família, ele acaba se sufocando. Sufoca até a família, que a família não aguenta. E quando alguém vem falar alguma coisa para ele, o que ele faz para se livrar da situação? Ele chora. Então, a gente precisa ensinar. Não seja infantil. Seja maduro. Não leva para o lado pessoal. Nada tem que ser do seu jeito. Ah, eu não gosto daquela pessoa. E o meu amiguinho foi sair comigo. Não quis comigo. Foi para outra turma. Não leva para o lado pessoal. Às vezes ele foi lá conversar e ele volta. Na família, a mesma coisa. Achei que o meu filho ia ficar comigo. Não. Meu filho preferiu ficar lá com o pai. Então, às vezes existe esse tipo de competição. Eu falo assim, não use a competição. Use a intuição. Traz paz para o seu coração. Paz no coração, você leva leveza e paz para o outro. O câncer, por conta dessa atitude dele, ele passa a ter problema nas mamas. Ah, só um minutinho, Adriê, que eu já vou te responder. Câncer, problema nas mamas, porque ele é... A gente fala assim, lá na constelação de câncer, no céu, lá brotam muitas estrelas. Nascem muitas estrelas. Por isso que fala que é aquele que dá nutrição. Por isso que é o que protege a família. Por isso que é o chorão. Que ele acha que ele precisa disso. Qual que é o oposto de câncer? O turrão, o durão, o capricórnio. Então, o capricórnio não está preocupado com a família. Ele está preocupado com o dinheiro, trazer o bem-estar para a família. São situações diferentes. Primeiro, eu trabalho o meu financeiro, o meu trabalho. Depois, eu vou trazer o bem-estar para a família. Mas não é aquela coisa de sufocar a família. Então, capricórnio, o que você precisa aprender? Eu preciso aprender a olhar um pouco mais para a minha família. Não é só dinheiro, disciplina, trabalho. Câncer, o que eu preciso aprender? Não seja tão família. Olha um pouquinho para o dinheiro. Porque câncer não sabe guardar dinheiro também não, tá? O negócio dele é sempre estar à mesa, reunido com toda a família. Dri, vamos lá. Pode fazer sua pergunta. É que os geminianos de plantão devem estar falando. Ela pulou, meu câncer. Olha, vamos lá. Olha o horário. O horário passa rapidinho. Vamos falar rapidinho, então. Já olhei o horário, Carla. Vamos lá. Não é o horário? Fala, Carla. Eu estou aparecendo lenta para vocês? Em câmera lenta? Não. Então, não sei se não é a Sandrinha que está... A Sandra disse que eu não estou... Eu não estou na 3D. Que para ela eu estou aparecendo. Aí eu interrompi aqui um pouquinho para ver se consertou. Olha que interessante. A Eliane e a Adri estão no tempo certo aqui também. Você está aqui totalmente em delay. Olha que interessante. Eu não sei. A Eliane e a Adri, eu estou vendo normalmente. Só você que está comprando. Que loucura. Estou aqui. Eu ainda estou aqui. Desculpa. Desculpa me atrapalhar. Só porque eu queria ver se corrigir isso. Está bom. Pode seguir a Eliane. Eu sei que os geminianos gostam de escutar sobre eles. Porque eles são aquela coisa. Eu até brinco. Bob na caixa. Então, tipo... Ai, me pulou. Eles querem saber. Então, por isso que eu não... Então, a Eliane ia decorrer para eu pular depois o outro signo. Por isso que eu pedi para voltar um pouquinho. Não. Então, deixa eu terminar. Só o signo de Capricórnio que eu não falei, né? Todo tipo de problema de Capricórnio está relacionado com joelhos, ossos e dentes. Passou a ter problema aí? Muita dor no joelho. Muita dor na articulação, nos joelhos. Problema de osteoporose. Pode ter certeza que está sendo muito turrão, muito durão. Seja mais flexível. E a partir do momento que o Capricórnio entende isso, é mais amoroso. O Capricórnio é amoroso quando ele tem ascendente em peixes, tá? Eu não fiz essa configuração, mas enfim. Mas ele é muito turrão, cara fechada. Ele só abre sorriso para uma pessoa quando ele já conhece. Quando ele não conhece a pessoa, ele nunca vai dar um sorriso. A não ser por conta do ascendente dele mesmo, tá? Mas ele passa a ter esse tipo de problema não negativo pela metafísica da saúde. Vamos para o signo de gêmeos, né? Gêmeos é a comunicação, elemento ar. Muito interessante o geminiano, porque ele adora fazer várias coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas. Ele tem a habilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí ele vai também abraçando tudo, quero fazer tudo, porque ele fala assim, se eu tiver que ficar perdendo o meu tempo ensinando para alguém o que tem que fazer, prefiro eu mesmo fazer. E ele às vezes até para poupar a família, um amigo, ele faz. Só que aí quando ele está sobrecarregado, ele acha assim, que o outro tem que entender que ele está sobrecarregado e tem que ajudar ele. E não é assim, porque o outro não tem a bola de cristal. A gente tem que aprender a falar. E esse aprender a falar é complicado. Apesar do geminiano ser muito comunicativo, ele tem esse problema de não conseguir falar para o outro, ah, eu fiz para você, mas você tem que saber a hora de vir me ajudar. E aí isso não acontece, o que ele passa a ter problemas com pulmões, braços e as mãos. O braço está relacionado com o trabalho dele, as mãos, como ele faz o trabalho dele. E o pulmão está relacionado, a gente fala que gêmeos são dois, né? Então é o pulmão que está relacionado com relacionamento amoroso. Ah, critica demais o cônjuge. Começou a criticar demais, passa a ter problema no pulmão. O oposto complementar é sagitário. Ai, sagitário. Sagitário, ele é livre, né? Ai, ninguém controla ele. A gente fala que o eixo do conhecimento está aí, entre gêmeos e sagitário. Gêmeos, a gente fala assim, enquanto ele dá aula para o primário, ginásio, não sei como que fala hoje, né? Sagitário já está dando aula para a universidade. Porque ele é um estudo mais aprofundado aí para filosofias. Ele gosta de filosofar, de estudar, de ir para o mundo, conhecer o mundo, estudar. Ali ninguém controla ele porque ele é um centauri, né? A gente fala assim, meio cavalo, meio homem. Sandra, dentro do contexto, você quer falar alguma coisa ou vou esperar eu terminar? Tá. Então, o sagitário, ele é livre, não para em lugar nenhum. O que ele começa a fazer enquanto gêmeos? Veja, vamos voltar lá para os gêmeos. Ele faz várias coisas ao mesmo tempo e ele não absorve tudo porque ele não vai até o fim. O sagitário também tem um pouquinho disso, tá? Mas é que o sagitário, ah, eu já sei disso, não preciso ir até o fim. O gêmeo é porque está com várias coisas ao mesmo tempo. O sagitário, não. Ah, eu já vi isso, não preciso ir ao fim porque ele acha que ele já sabe. E não, às vezes o contexto no final vai mudar, vai alterar. Ele acha que já sabe, então a gente fala que o sagitário, às vezes, ele é mal informado. E quando ele vai até o fim, ele é uma pessoa muito bem espiritualizada. Opa, eu já sei que aqui é diferente. Então, gêmeo só precisa controlar e não fazer várias coisas ao mesmo tempo. Olhar de uma maneira mais ampla como o sagitário para coisas um pouco mais elevadas. E o sagitário já, ele precisa aprender a se controlar como gêmeos, a estudar, a focar. Vamos ter foco aqui? É até um pouco complicado esses dois signos que eu falo que é o eixo do conhecimento. Sagitário passa a ter problema com obesidade e coxas. Pessoa que tem muito culote, a gente fala até que é pai ausente, mas ali, tudo que a gente sabe sobre o outro, não é para olhar para o outro, é para olhar para nós, entendermos quem somos e com isso, assim, olha, a situação vai se apresentando, às vezes, até no corpo da pessoa e a doença também, a obesidade, por exemplo, né? São acúmulos de energias que ela não consegue dissolver, ela precisa colocar em ação, às vezes, aquilo, porque ela não para o sagitário, né? E o geminiano, ele precisa ter um controle melhor. Eu estou fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, mas não estou absorvendo tudo. O que gêmeos passa a ter? Eu falei que é o pulmão, né? Pulmão, braços e mãos. E o sagitário, obesidade. Ok, pode perguntar aí dentro, que às vezes eu fico confusa. Será que eu comentei, falei? Pode falar. Não, pode, pode, porque aqui eu finalizei. Então, nós temos duas perguntas no chat, para não deixar as pessoas, né, nessa expectativa. Ah, ok. Você quer responder agora, você quer terminar todos os signos, e aí a gente parte para as perguntas, o que fica melhor. Tá, vamos terminar aqui, vou ser mais rápida, então. Então, André, a louca, a gente responde aí. Tá, eu falei primeiro câncer, né, depois gêmeos. Primeiro era gêmeos, depois câncer, desculpa aí que eu fiz a confusão. Agora, leão. Leão, o leão, ele se acha dono da situação, mas quando ele está muito espiritualizado, ele é muito generoso, né? Ele gosta de ter a sua prole ali, toda junta com ele. No negativo, ele é egocêntrico. E se a prole, a família não segue o que ele quer, ele abandona a família. Isso acontece, já passei por isso, dentro da minha família. Então, eu falo, isso acontece sim, eu falo, ah, imagina que isso acontece. Acontece sim. Qual é o oposto complementar de leão? É aquário. Aquário, ele é um signo um pouco frio, gelado, né? Porque ele é um signo revolucionário, né? Regido ali por urano. Tanto urano como saturno. Aquário passa a ter problema nos tornozelos, nas pernas, na circulação, e urano rege a pineal. Então, todas doenças psíquicas, seja bipolaridade, me fugiu o nome, esquizofrenia, tem mais uma. Tudo que está relacionado a isso, significa que a pessoa, ela tem um dom poderoso, ela não está exercendo esse dom relacionado à pineal, e ela passa a ter essas doenças psíquicas. Quando é problema lá no tornozelo, significa que ela quer tomar alguma decisão, mas ela não toma, eu queria ir para A. Ela tem a decisão dela, mas às vezes ela escuta mais o parceiro, mais quem está trabalhando com ela, segue a opinião do outro, ela não mostra a opinião. Oh, eu posso até fazer isso, mas eu prefiro isso. Então, por ela não mostrar o lado dela, a opinião dela, e não seguir aquilo, às vezes, até na vida dela, passa a ter problema aí no tornozelo. Eu gosto muito de falar da irisipela, que a perna fica hiper inchada, ali já está demonstrando, a gente tem que ver se é o lado direito, o lado esquerdo aí, do corpo da mulher, a gente já sabe quem é na vida dela, é um homem ou uma mulher que está interferindo na decisão da vida dela. Pode ser um irmão, um filho, um marido, um pai, e o que Aquário precisa aprender? Aquário, aprenda a olhar um pouco para si, como o Leão faz, você olha muito para o outro, esquece de si. Leão, o que você precisa aprender? Você precisa aprender a olhar para o coletivo que Aquário faz, você olha muito para si, claro que ele está ali no controle da prole, da família, mas ele olha muito para si. Então, ele precisa ver esse outro lado, enxergar um pouco o próximo, que às vezes ele não tem essa visão. Vamos agora para o último signo, virgem e peixes, que eu falei lá no início. Virgem, como ele se intromete muito na vida das pessoas, ele é muito crítico, mas a gente tem que saber que ele veio na Terra, a missão dele é ajudar as pessoas, ajudar a humanidade a encontrar sua missão espiritual. Como ele é muito detalhista, muito terra, ele precisa ser um pouco mais leve como peixes. E peixes têm muito problema. Olha o interessante de peixes. Peixes têm problemas nos pés? Não importa o que seja, um calo, rachadura, rachadura, eu falo rachadura porque está dando muito coice no cônjuge, na pessoa que está próxima a ela, mas tudo isso relacionado sempre ao futuro. Como eu faço o meu caminhar para o futuro? Significa que peixes está sendo infantil. A gente fala, aquela pessoa está sendo criança. Não, criança, ela é livre. Ela não é pirracenta. Criança, pirracenta é que é infantil. Porque para ela conseguir algo, ela faz uma atitude para conseguir aquilo. Isso não é inteligente da pessoa. Então, peixes, às vezes, age dessa maneira. E ele não percebe. Não é só problemas com os pés que peixes têm. Ele também passa a ter problema com o pâncreas, que fornece insulina para o corpo. Então, o peixes, ele deixou de ser a criança. Então, a gente fala assim, a criança interior, ele acha que ele tem que ser muito sério. Não, ele tem que levar a vida com leveza. Peixes, aprenda a ter um pouco o pé no chão. Não, não voe tanto. Não fique viajando muito. E virgem, não seja tão terra, tão firme, se posicionando, sempre achando que está certo em tudo. E o virgem, eu falei para vocês aí, que é problema com intestino e o sistema nervoso central. Vamos para a próxima, que falta cinco minutinhos aí para encerrar o programa. Não, tem mais. E eu corri para falar sobre os signos, porque eu falei, falta uma hora. E, ai, graças a Deus. Então, vai dar tempo aí de falar. Querida, aqui o podcast é nosso. Não tem essa de falta. Tranquila, tranquila, tá? Se tiver que passar um pouquinho. E se uma de nós tiver hora, tem mais duas aqui para segurar. Então, não tem problema. Vai tranquila. Ai, perfeito. Porque faltou falar algumas coisas. Eu falei de uma maneira resumida, que eu falei... E eu...